Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência. Hoje nós estamos nesse clima que vocês estão acompanhando aqui na cidade de Belém, é o Cílio de Nazaré, é Cílio outra vez, como diz a música. Então nós queremos dedicar o programa de hoje ao Cílio. Vamos saber como é que estão os preparativos, como é que está a caminhada, as várias procissões, quais são as novidades desse ano, o que é que tem de diferente, enfim, vamos saber tudo e você pode participar, se você quiser, pode participar ligando para a gente. E hoje nós temos dois protagonistas do Cílio de Nazaré, o diretor coordenador da festa, Jorge Chefan, e o diretor de procissões, Kleber Vieira. É uma alegria, imagine nesse corre-corre vocês estarem aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindos. É um prazer estar aqui para falar sobre essa grande festa que é o Cílio de Nazaré. Sempre uma alegria grande estar aqui com vocês, como disse o nosso coordenador. Na verdade é um tema inesgotável, né? Sempre muita coisa para falar do Cílio e aqui, principalmente, na TV Nazaré, né? Que é o canal da nossa igreja, uma satisfação grande a gente apertar o tempo, mas poder falar aqui um pouco de tudo aquilo que vai acontecer. E as pessoas acompanham, porque a gente sabe que durante o Cílio as pessoas acompanham bastante, não somente quem está aqui perto, mas nos vários estados, nos estados vizinhos e também via internet em outros, em todo o país e fora do país até. Vamos começar. Começamos o Cílio em 2014. Nessa quarta foi a abertura. Eu queria que você desse uma panorâmica, Jorge Chefan, do geral dessa abertura e dessa caminhada do Cílio desse ano. Na verdade, eu costumo dizer sempre que para as pessoas que acompanham o Cílio ou estão de fora desta organização, o Cílio acontece no segundo domingo de outubro, né? Mas para nós, da diretoria da festa, o Cílio acontece o ano inteiro, quando nós nos reunimos mensalmente na diretoria da festa, que é dividida em oito diretorias executivas, para tratar dos assuntos referentes ao Cílio, ou seja, ao longo do ano, se prepara para que a gente chegue no segundo domingo de outubro, tudo pronto, como, graças a Deus, hoje está. Ou seja, está tudo pronto, tudo concretizado e apenas esperar a hora chegar para que tudo aconteça normalmente. Tivemos ontem a abertura oficial do Cílio, que é quando o nosso arcebispo declara aberto oficialmente o Cílio de Nazaré. Há uma solenidade na Casa de Plácio, onde é entregue algumas medalhas para aquelas pessoas que nos ajudam a organizar e a fazer o Cílio de Nazaré, de formas que está tudo pronto, tudo organizado, aguardando aí a sexta-feira, que é a nossa primeira procissão, que é a procissão do translado para Nanembeu. Quais são as expectativas para esse ano? Muita mudança em relação aos anos anteriores. Vocês dois podem dizer alguma coisa? A mudança, na verdade, ela sempre acontece, aquelas que tradicionalmente, principalmente em questão de procissões, já tradicionalmente a Romaria da Juventude e a procissão da festa, que todos os anos tem o seu percurso alterado, é uma, a da juventude, a cada final de ano é feito um sorteio na Missa dos Jovens e dali é tirado de onde sai a Missa do Sírio Seguinte. Então, esse ano vai sair de São Francisco Xavier, ali no Mauriti, perto da João Paulo II, e vem até a Praça Santuário. E a procissão da festa também, que a cada ano sai de uma das comunidades ligadas à Basílica Santuária, esse ano vai sair ali da antiga comunidade Padre Afonso, hoje já uma paróquia, Padre Afonso, Caripunas com a Generalíssima. Então, essas são as duas grandes mudanças de percurso. Agora, realmente, tem a grande novidade, que é a Romaria dos Corredores, essa que pelo primeiro ano vai acontecer, dia 25 de outubro, uma corrida que não precisa inscrição, não precisa você ter uma camisa especial, não ganha nenhuma medalha, que ela não é uma corrida competitiva, ela é uma corrida de fé. Nós já sentíamos essa vontade desses corredores, já no traslado para a Nanideua e da Romaria Rodoviária, que muitas pessoas que são nessas duas procissões longas, uma com 55, outra com 24 quilômetros, as pessoas já acompanhavam a berlinda ao lado do carro. Então, quando o nosso coordenador foi procurado por esse grupo, que está crescendo muito nessa modalidade de corredores de rua em Belém, eles procuraram o nosso coordenador e levou o assunto ao presidente, ao Dom Alberto, que imediatamente, por ter vivido já esses fatos, observado esses fatos que eu agora comentei, na mesma hora deu ok ao nosso coordenador e ele trouxe o assunto a mim, reunimos com essas participantes de corredores de rua e começamos daí, então, a montar toda essa estrutura. Então, é uma corrida, não sabemos o que vai acontecer, não temos nenhum fato que podemos comparar, nenhum fato comparativo aos anos anteriores, temos uma expectativa de mil, mil e quinhentas pessoas participando nesse primeiro ano, devido ao grande número que a gente observa aí nas outras corridas que acontecem, mas a ideia é que, primeiro, procuramos um percurso que não seja tão longo. Qual é o percurso? São sete quilômetros, na verdade, ela vai sair da Basílica Santuário, no dia 25, às cinco e meia da manhã, um horário tranquilo, sem o sol, para os corredores, então, ele vai sair dali a Praça Santuário, 14 de março, Avenida Governador José Malcher, Assis de Vasconcelos, sobe a Oswaldo Cruz, Riachuelo, Padre Eutíquio, aí pega ali aquela João Diogo, que passa ali em frente ao Exército, ao Corpo de Bombeiros, ao TRE, passa ali em frente ao Tribunal, faz aquele contorno da Praça Dom Pedro I ali, passa ali em frente à Assembleia Legislativa, sobe para a Catedral, dá a volta nas 11 janelas, desce a Padre Champagnat, Avenida Portugal, 16 de novembro, Tamandaré, Nazaré e Praça Santuário, são sete quilômetros e cem, mas a ideia é numa velocidade de trote, oito quilômetros, oito quilômetros e meio, para que mesmo a pessoa não seja um atleta bem preparado, mas que basta estar um pouco condicionado, vai conseguir acompanhar a berlinda. E as pessoas que estão nos acompanhando querem participar, não sabem ainda como participar, o que é que elas devem fazer, porque ainda tem tempo, não é? Muito bem lembrado, é só chegar, não precisa inscrição, como disse, nada, cinco e meia da manhã, é estar lá na Praça Santuário, em frente à Basílica, que neste horário nós colocaremos a imagem na berlinda, no carro oficial do Sírio, e sairemos por essas ruas nessa velocidade. Teremos pontos, um ou dois pontos de hidratação, que em corridas eles usam, enfim, mas aquilo que, a ideia é dar essa oportunidade, para essas pessoas que correm, que gostariam de prestar sua homenagem, de fazer seu pedido, seu agradecimento, ter esse momento. Chefan, em relação à segurança do Sírio, em relação à organização, quantas pessoas estão envolvidas, como é que está a situação de segurança, da organização do Sírio desse ano? Todos os órgãos de segurança foram visitados, o coordenador, juntamente com a diretoria de processões, visitou os órgãos de segurança, pedindo apoio, que é bom que se diga, nunca faltou, e se tratando de Sírio de Nazaré. E esse ano... Todo mundo se envolve com facilidade. É impressionante, eu vim dizendo isso, como as portas se abrem, quando se fala em apoio ao Sírio de Nazaré. Eu não me recordo de ter tido alguma dificuldade nesse sentido. Isso em todos os campos, né? Todos os campos. Então, hoje, estima-se em torno de 27 mil voluntários, Forças Armadas, órgãos de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, CEMOB, enfim, todos aqueles que possam, de alguma forma, colaborar com a segurança do Sírio no atendimento aos romeiros, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, que a gente pede esse apoio, no sentido ali de auxiliar algum desmaio, algum imprevisto que possa acontecer. Então, como eu disse, estima-se em torno de 27 mil pessoas, voluntárias, trabalhando na organização, em todo esse percurso do Sírio, da trasladação e das processões, de uma maneira geral. Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios, assim, de um Sírio de Nazaré? Porque a gente vê, a cada ano, a gente fala do Sírio e dos Sírios, que vai aumentando o número, vai aumentando a organização, vão crescendo até o número de romarias. Quais são, assim, os desafios que exigem muito, já que a gente está falando de corredores, muita dinâmica, muita capacidade física? Na verdade, a diretoria tenta organizar o Sírio no sentido de que tudo flua de uma forma tranquila, pacífica, em paz e dentro de uma normalidade em termos de tempo. Então, mas o que acontece, por exemplo, com relação ao Sírio, o número de pessoas aumenta a cada ano, mas o percurso continua o mesmo ao longo dos anos. Então, nós temos que criar mecanismos, estudar, pensar, conversar, trocar ideias no sentido de fazer com que a procissão flua naturalmente, embora aconteça um número maior de pessoas e o percurso continue o mesmo. Então, por isso é que se faz campanha, nas próprias procissões, a gente pede que as pessoas andem o mais rápido que puderem, a gente tenta fazer com que a procissão não imperre de maneiras que possa retardar ou possa complicar o andamento normal dessas procissões. Certo. Você foi muito tempo diretor de evangelização, ligado à evangelização, e cada romaria dessa tem uma característica, são características diferentes em cada romaria em relação à evangelização. Você gostaria de destacar alguns elementos importantes em relação a esse trabalho de evangelização? Talvez não dá para fazer em todas, mas as principais romarias... Veja só, é importante isso. Na trasladação, por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos de evangelizadores da corda. São aquelas pessoas que vão auxiliando aqueles romeiros da corda, dando água, rezando até com eles, apoiando, vendo aquilo que eles estão precisando para poder levar suas promessas até o final. Porque nós entendemos que muitas vezes você não evangeliza só com palavras, você evangeliza também com gestos. Então, na medida em que você ajuda um romeiro, você dá água para um romeiro, você abana um romeiro, você dá alguma palavra de apoio, de incentivo, aquilo também, a meu ver, é um gesto, é uma atitude de evangelização. Então, é assim que a diretoria procura trabalhar nas posições no sentido de ajudar os romeiros a levar suas promessas ou acompanhar as posições até o final, de modo que tudo aconteça de uma forma natural. E, como eu disse, às vezes se faz isso com gestos, não só com palavras ou com orações que a gente entende também que você evangeliza dessa forma. Sem contar em cada procissão um tipo de público, ou seja, traslado para a Nanindeua, a vez dos carros, as pessoas que vão acompanhando, quantos carros não nos acompanham nessa procissão, quantas pessoas não, como disse o Jorge, através de gestos, ou seja, em suas homenagens ao longo do percurso. Isso mesmo acontece na rodoviária, que é a vez dos carros pesados, dos grandes caminhões, dos carros mais pesados, que vão até Icoraci, depois a fluvial, a vez do ribeirinho, da pessoa que está ali prestando a sua homenagem na passagem da Santa, ali o navio, a gente busca sempre que ele venha o mais próximo da margem possível. Aí depois chega a vez dos motociclistas, a motorromaria, as pessoas que ficam ali pedindo tantas bênçãos, quantas horas, às vezes, ficam passando motos à frente do Colégio Gentil, prestando as suas homenagens, trasladação, como o Jorge completou, e o grande sírio que fecha tudo, depois já vem o ciclista, enfim, cada procissão dessa você evangeliza pessoas diferentes, públicos diferentes, a romaria das crianças, quantas pessoas não ali aproveitam aquele momento para acompanhar a família toda junta, sabendo que na trasladação em sírio seria impossível você levar uma criança pequenina, o seu filho pequeno, para acompanhar. Então, Você tem essa experiência da Cléber, acompanhando a diretoria de procissões também várias vezes, porque você já tinha feito essa experiência antes, como diretor de procissões. Como é que você tem visto o desenvolvimento e também o crescimento dessas várias procissões, o número de participantes aumentar, a organização aumentar, as várias realidades têm crescido, se desenvolvido, como é que você tem acompanhado esse desenvolvimento? É muito grande, é impressionante a cada ano e a gente comenta muito esse ano o Jorge, como o primeiro ano dele, a coordenação vai ver isso conosco no carro. Você quando está ali no carro Berlinda ou na própria, na grande Berlinda, a trasladação em sírio, é impressionante como você, naquele momento, você observa esse crescimento, porque você a cada ponto diz, poxa, vocês lembram como era aqui ano passado? olha a quantidade que tem, então você sente não só esse número de homenagens, mas você sente o número de pessoas esperando, tanto que esse ano o Dom Alberto já fez questão e já intimou, não convidou, mas brincando, você está intimado aí no ônibus conosco, no traslado para a Nanindeu pelo do do Diasio, Roberto Sena, porque é impressionante a quantidade de pessoas que a cada ano é um crescimento que nos assusta, nos espanta, nos alegra, obviamente, espanta no bom sentido, então você sente isso e aí vem aquela pergunta que o Jorge respondeu ainda há pouco, fica aquele desafio para cada ano a diretoria trabalhar em que a processão cresce, graças a Deus, o sírio cresce, o nosso espaço físico é o mesmo e a gente tem que ver como é que vai conseguindo abrir espaço, abrir caminho, abrir novas ideias para que o sírio continue chegando num horário, trasladação em sírio principalmente, que é o que nós temos mais dificuldade, chegando num horário que também aconteça aquilo que é tão tradicional do sírio, que é o almoço. O almoço do sírio. É interessante o aspecto também de preparação, a gente estava falando de evangelização, vocês da coordenação mesmo da diretoria certamente precisam fazer também todo um trabalho de preparação espiritual, de trabalho, como é esse trabalho? Justamente porque é toda uma evangelização que acontece na quadra, como é que tem sido esse trabalho? Veja bem, desde o início dos trabalhos da diretoria, nós temos todas as segundas-feiras o nosso momento de adoração, de 18h30 às 19h30 ao longo do ano, até o encerramento dos trabalhos da diretoria, até quando a diretoria é desfeita, naquele ano, a gente tem esses dias de adoração todas as segundas-feiras de seis e meia às sete e meia da noite. Um domingo por mês nós nos reunimos para a nossa missa mensal. Temos dois retiros anuais, temos um em março e um em setembro. No primeiro semestre, especialmente, nós temos um sábado por mês, uma manhã de formação, onde geralmente nós conversamos e ouvimos algum pregador, algum sacerdote ou algum risco a respeito do nosso tema do sírio. No mês de setembro nós temos os encontros de peregrinação que a diretoria faz entre si, entre os casais que integram a diretoria. De formas que isso tudo possibilita uma preparação espiritual que nos dê força, nos dê crescimento para enfrentar todo esse desafio que nós temos ao longo do ano. É importante, é uma raiz, é alicerçada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o Apoio Cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando sobre o Sírio 2014. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje falando sobre o Sírio, essa grande festa que envolve mais de dois milhões de pessoas e cria esse clima de fraternidade, de solidariedade, de comunhão na cidade de Belém e em todo o Pará. E nós estamos recebendo aqui o diretor-coordenador Jorge Sheffan e Kleber Vieira, diretor de procissões. Vou falar em procissões, Kleber. Tem alguma mudança? Sexta-feira já começa o traslado para Nanideu, a romaria rodoviária. Alguma mudança de percurso? Quantos quilômetros? Muita gente pergunta assim, quantos quilômetros essas várias romarias percorrem para chegar até, vamos dizer, aqui a Praça Santuária no final de toda a procissão? Pois bem, vamos lá por partes. Primeiro o traslado para Nanideu, que é a nossa primeira e a maior procissão de todas elas, 55 quilômetros. Nós temos uma primeira alteração nela, tanto no horário da missa, a missa que antecede a procissão, a missa do traslado. A saída daqui é o mesmo horário? Não, ela vai sair um pouco mais cedo. Vou lhe explicar depois por quê. Ano passado, essa procissão, nós programamos para sair às 8h30. E o que acontece? Nós, na reunião de avaliação que nós fazemos no início de final de ano, nossa reunião de avaliação e início de ano com os órgãos de segurança, a Polícia Rodoviária Federal nos colocou uma situação que para nós, passem desapercebidos, mas para eles não. O que acontece? Essa procissão leva praticamente 12 horas para nós chegarmos lá. Chegamos ano passado às 9h da noite. Até todas as viaturas saírem de Ananindeua, chegarem na estrutura da Polícia Rodoviária Federal, abastecer os carros, ou seja, e esse pessoal, jantar e etc. Praticamente, mal dava tempo de dormir e já tinham que acordar, porque 2h30 da manhã eles já começam a montar o comboio para a saída da Romaria Rodoviária. Então, eles pediram a possibilidade de uma antecipação para que não chegue tão tarde lá. Além do que, mais uma vantagem, é que a procissão vai passar mais tempo andando à luz do dia, não à noite, ou seja, a visibilidade não é tão boa. Então, nós falamos com o Dom Alberto, o chefão levou o assunto a ele, ele deu o ok na mesma hora, então, nós antecipamos a missa para as 7h e a saída da procissão, que essa missa será celebrada por Dom Irineu, logo após o término da missa, nós vamos sair com a procissão. Então, a nossa previsão de saída é que a missa dure 40 minutos, 45 minutos, então, ou seja, terminou a missa, a imagem sai da basílica, é colocada na berlinda no carro da Polícia Rodoviária Federal e saímos com a procissão. Então, isso é questão da saída, a saída vai ser entre 7h40, 8h da manhã. As pessoas ficam também acompanhando, esperando ao lado. Então, aquela pessoa que, ano passado, a imagem passou num determinado, ela vai passar 30, 40 minutos mais cedo. Então, a pessoa pode tomar como base, se organizar por aí. quanto à mudança, o percurso será o mesmo. Entretanto, essa procissão pega a Avenida Nazaré, Magalhães Barata, Almirante Barroso e vai na BR até ali, passando aquele primeiro retorno que tem do viaduto da Mariucovas. Ali ele faz o retorno, volta e entra naquela ruazinha que é pequena que se chama Rua São Benedito, muitos conhecem como Jaderlândia. Pois bem, próximo à paróquia de São Miguel Arcanjo, está acontecendo uma obra de saneamento em que estão mudando a galeria. Então, tem um buraco muito grande que não há condição de passar a procissão. Então, nós fomos chamados para a Cezã, fomos com a Polícia Rodoviária Federal e tivemos que fazer um desvio. Então, logo ali, andando 500 metros na São Benedito, tem um supermercado, uma rede de supermercado, nós vamos entrar nessa rua à esquerda, que é a Rua do Sinap, vamos fazer um desvio que vai próximo ali ao Augusto Montenegro até sair na Transcoqueiro. Pegamos a Transcoqueiro, vamos andar a Transcoqueiro até chegar na Mário Covas, onde se volta para o percurso original. Então, com isso, nós vamos deixar de passar na paróquia de São Miguel Arcanjo, em compensação, vamos passar na paróquia Cristo Peregrino, que nunca havia recebido a visita da imagem peregrina, esse ano será contemplada por conta dessa mudança na obra. Mas isso, tanto a questão do percurso, aquilo que diminuiu aqui na São Benedito e que desviou para a Transcoqueiro, ficou mais ou menos ela por elas, os 55 quilômetros continuam o mesmo e a nossa previsão de chegada também não foi alterada. Pretendemos chegar lá entre as 20 horas, mais ou menos, lá em Ananideu e Nossa Senhora das Graças. Certo. Falar na visita da imagem peregrina, esse ano parece que ela chegou a quase 300 empresas, como é que tem sido essas visitas, Chefão? Como é que as pessoas se organizam, como é que essas empresas se organizam para receber essa imagem peregrina? Com relação às visitas, é bom que se diga que muitas delas são feitas, inclusive, fora do Estado. Ao longo do ano, nós recebemos ofícios pedindo visita da imagem peregrina. Alguns ofícios chegam, inclusive, no ano anterior, como, por exemplo, nós já recebemos ofício pedindo visita da imagem peregrina para 2015. Obviamente que a gente não agenda porque precisamos primeiro terminar esse ano para ver como é que as coisas vão ficar no ano seguinte, mas só para nós termos uma noção de como é que as coisas acontecem. Este ano, por exemplo, no mês de maio, nós estivemos visitando a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, no Estado de São Paulo. depois fomos ao Rio de Janeiro e, tradicionalmente, já está virando uma tradição, inclusive, o Ciro do Rio. Esse ano aconteceu na primeira semana de agosto, tem crescido muito. Fomos a Manaus também a convite. Manaus existe, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, que este ano completou 100 anos e eles estiveram aqui, inclusive, conversaram com o do Alberto e o do Alberto aprovou a visita da imagem a Manaus. Estivemos lá, por sinal, uma recepção calorosa, maravilhosa, fomos muito bem recebidos, uma festa muito bonita e, agora, em novembro, a imagem estará indo para o município de Viana, no Estado do Maranhão. Isso falando em visitas fora do Estado do Pará. Dentro do Estado do Pará, algumas outras cidades, cidades do interior, tivemos no Baixo Amazonas, Altamira, de modos que essas visitas aconteceram fora da cidade de Belém. Aqui na cidade de Belém, ao longo do ano, também nós recebemos ofício de órgãos, instituições, empresas privadas, hospitais, pedindo a visita da imagem peregrina. Então, a gente vê as datas disponíveis no calendário da imagem e procura encaixar esses pedidos durante o ano inteiro. Obviamente que as empresas pretendem que essas visitas aconteçam mais próximas do CIR. Nem sempre isso é possível. Porque nós tivemos esse ano, por exemplo, em média, oito visitas por dia. Esse ano, eu digo, inclusive, que o meu diretor trabalhou muito, se esforçou muito, fez um trabalho muito bom ao CIR. E este ano, nós tivemos um acréscimo de em torno de 50% de visitas de instituições, hospitais ou órgãos públicos visitados em relação ao ano passado. E vocês notam que essas visitas trazem frutos, quer dizer, ajuda também a essa participação, esse envolvimento das pessoas no CIR, que não fica somente no domingo, mas todo esse período ajuda a criar esse clima de CIR. Sim, cresce uma expectativa. Só o fato daquela instituição, daquele órgão, daquele hospital pedir a visita, já significa que aquela instituição está integrada com o CIR de Nazaré. E aonde nós temos levado a imagem, nós temos tido uma recepção muito boa, calorosa. E o que se observa é que a devoção mariana cresce. E as visitas da imagem, sem dúvida nenhuma, contribuem para isso e aquecem esse clima de sírio, especialmente no período que se aproxima o segundo domingo de outubro. Isso é interessante, porque eu fico imaginando também que essas visitas, não somente no estado do Pará, mas visitando outros estados, até Portugal, como já visitou certa... Cria um conhecimento maior das pessoas em relação ao sírio e sua participação. Quer dizer, esses eventos têm ajudado, acredito, eu queria que você dissesse alguma coisa, a participação e a presença de mais turistas, de mais pessoas do sul do estado, porque muitas vezes o sírio não é conhecido no sul do país, ou se fala de uma coisa assim, mas quem participa diretamente sabe que é completamente diferente. Como é que vocês têm visto também essas visitas como ajuda para a participação das pessoas aqui? Eu vou lhe dar um dado importante que mostra como a devoção mariana se espalha e o sírio torna-se conhecido cada vez mais, não só no Brasil, mas no exterior. Há mais ou menos um mês, nós fomos procurados por uma equipe de produção numa TV russa querendo saber a respeito do sírio de Nazaré, porque eles tiveram conhecimento da grandiosidade que é esta festa aqui. e, inclusive, vislumbraram a possibilidade de uma visita da imagem naquele país. Obviamente que isso ainda tem que ser conversado com o arcebispo local, entre as igrejas, terá que ter obrigatoriamente aprovação do nosso arcebispo, mas isso para dizer de como o sírio já extrapolou as fronteiras do Brasil e já chegou inclusive num país que não tem, se eu não estou enganado, o catolicismo como a sua religião preponderante. Então, mas o que nós temos observado... A igreja ortodoxa que é mais forte. Exatamente. Então, o que nós temos observado é exatamente isso, é que o sírio cada vez mais se propaga, as pessoas têm conhecimento do sírio de Nazaré vindo do Pará têm vontade de vir ao sírio. Esse ano, por exemplo, na visita que nós fizemos a São José do Rio Preto, que eu estive lá, várias pessoas já me telefonaram dizendo que vêm para o sírio. Estivemos em Manaus agora em setembro, também já recebemos comunicação de que muitas pessoas de Manaus estarão aqui em Belém para acompanhar o sírio. E, obviamente, quando voltarem para as suas cidades, não tem outra coisa a dizer, senão essa beleza... Para pagar, isso aí na mágica. essa beleza, essa grandiosidade e isso tudo contribui para a divulgação afora aos meios de comunicação, às mídias sociais que, hoje em dia, a gente sabe que... Divulgam com muita mais rapidez. Internet e não tem como mais nós escondermos as notícias. Em consequência disso, o sírio se torna conhecido no mundo inteiro. Cleber, e vocês têm notado esse aumento de turistas? Como é que a cidade de Belém tem conseguido abarcar, vamos dizer assim, acolher todo esse pessoal? Porque se o sírio aumenta a cada ano, o envolvimento, a presença de pessoas é sempre maior a cada ano, como é que a cidade de Belém tem acolhido, como é que tem sido essa relação também com a cidade de Belém para que ela consiga acolher tanta gente? assim como é? Nós temos dois viés aí nessa pauta. Um é o crescimento da rede hoteleira aqui no Estado que realmente tem, até por o apoio grande da Secretaria de Turismo, isso tem avançado bastante, esse turismo, principalmente no foco do turismo religioso. Nas últimas feiras e exposições que o Pará tem apresentado, o turismo ele tem levado o sírio como seu carro-chefe. Vivemos isso na Expo Católica, na época do Encontro Mundial da Juventude, tivemos também com eles lá em Portugal, também divulgando o sírio, enfim, então isso tem atraído, obviamente, como você ainda pouco falou, muita gente para cá. Então, essa rede hoteleira tem ajudado esse crescimento. E o segundo, que é o principal, é o coração do paraense. Isso aí é amplamente, nacionalmente conhecido, como o paraense gosta de receber bem, o quanto ele faz questão e quer agradar em todos os sentidos. Então, isso acaba ajudando, esse acolhimento que o paraense, que é famoso do povo do Pará tem, acaba realmente sempre conseguindo espaço, fala com parente, fala com amigo, tem um lugar na tua casa, tu pode receber um amigo que venha, ou liga, olha, você não vem? Eu, todo ano, esse ano, o Chefão falou ainda pouco da visita em São José do Rio Preto, tem três casais de São José do Rio Preto que foram tocados, é isso que eu observo nas visitas, quantas pessoas são tocadas? Pessoas que disseram, Kleber, imagina, se isso foi belo aqui, imagina aí, onde realmente o sírio acontece, como não será? E acaba divulgando, despertando aquela curiosidade de querer viver o sírio, porque a gente sempre costuma dizer isso lá na diretoria, o sírio não dá para ser contado, quem já viveu o sírio, conhece o sírio, tente contar o sírio para alguém, você vai sempre achar que não falou o bastante, e realmente o sírio é assim, você precisa viver o sírio. também as pessoas do interior do Pará tem crescido esse número de participantes, as pessoas, por exemplo, mesmo com essas visitas que a gente estava comentando, não somente fora ou em outras regiões, mas aqui no interior do estado, tem feito com que mais paraenses participem desse momento da festa do sírio, não é, sim, o levantamento que se faz no terminal rodoviário, nos portos, onde há portos, os navios que vêm no interior, o que se tem observado é que a cada ano esse número de pessoas cresce, e a gente já nota na cidade, inclusive, essa semana, por exemplo, um crescimento no movimento, eu inclusive peguei um, para dar um exemplo prático, peguei um táxi ainda há pouco, e por curiosidade perguntei ao motorista se o movimento nessa época do sírio cresce, ele disse muito, e muito, a gente pega muita gente em terminal, a gente pega muita gente nos portos, por onde os barcos aportam, vindo no interior, então, de formas, ele disse, o único problema é que fica um pouco agoniado o trânsito, mas sem isso não é sírio, ele fez ainda a questão de frisar esse aspecto aí. Quando o trânsito fica mais movimentado, já sabe que estamos perto do sírio, como nesse período. E ele ainda disse assim para mim, é tão bom, senhor, que a mãezinha ainda traz um dinheirinho a mais para nós. Então, o sírio é tudo isso, inclusive, com esse impacto aí nos serviços, na economia do nosso estado, em todos os setores. falando do sírio propriamente, tem um dos signos mais fortes, é a questão da corda, onde muita gente participa e tem crescido cada vez mais, esse número, e algumas características, por exemplo, como a juventude, na trasladação, outras pessoas, mesmo jovens também, no dia do sírio. como é que tem sido esse trabalho de evangelização na corda e também, como é que tem sido o trabalho de conscientização de não corte a corda? São dois pontos importantes que talvez fosse interessante vocês comentarem alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho da corda, da corda em si, questão de segurança, de como ela é pensada, de como ela é posicionada, e depois, com certeza, o nosso coordenador, o Jorge, fala um pouco daquilo que vai acontecer, não só da evangelização, como no conhecimento de quem é que vai, quem é essa pessoa que está na corda porque não está indo. Então, vamos lá. A corda, muita gente fala, Kleber, se tanta gente quer a corda, se a corda não está dando para tanta gente, por que não se aumenta a corda? Muita gente pergunta isso. E eu costumo dizer que no Sírio nada é feito sem pensar. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão específica do porquê acontece. A corda, vamos dizer que a gente pensasse, vamos aumentar a corda para dar mais oportunidade para pessoas pagarem promessa. Na trasladação, isso seria possível. Por quê? Porque a corda está esticada ali no início da Avenida Nazaré, ou seja, falando ali, altura da 14 de março, até passando a Generalícia. Então, está numa reta. Ela poderia crescer até próximo ali a Quintino, que ali já é uma curva, não daria mais. Legal. E o que nós faríamos com o Sírio? Que é onde realmente está a maior necessidade e o maior número de pessoas. A corda, não se pode mais pensar na corda voltando para o interior do Solar da Beira. É muito estreito, ou seja, haveria risco para as pessoas. Então, a partir dali, ela foi montada da Frutuoso para lá, quando a pista já é mais larga, dando mais segurança ao promesseiro da corda. Então, a estação número 1 fica na Frutuoso Guimarães. O núcleo da cabeça, que é a cabeça do Sírio, a primeira estação, vamos dizer, o núcleo que nós chamamos, que é a mais à frente, fica praticamente na curva da Castilho, já na Presidente Vargas, Bolevar com a Presidente. Então, seria uma tragédia anunciada nós colocarmos a corda, parte na reta e parte na curva. Todo mundo vê o que acontece na curva, ou seja, quantas pessoas sofrem para conseguir fazer essa curva da Bolevar para a Presidente Vargas. Então, não daria para crescer a corda por isso, ela já está no limite máximo por conta da segurança. Então, essa corda já está conosco desde 2004 nesse novo formato, no formato linear, composto pelas estações 1, 2, 3, 4 e 5 e o núcleo da cabeça. Quando que o promesseiro da corda pega do núcleo até a estação 1 e os outros 50 metros que vêm da Berlinda. A partir daí, ela é protegida pela guarda de Nazaré e pelos fuzileiros navais. Muitas pessoas acham que é o Exército ou é a aeronáutica. Na verdade, o Exército Aeronáutica faz outra função. Essa função de proteção é dos fuzileiros que, por sinal, é um grupo de tirar o chapéu. A função deles é trazer a Berlinda da Catedral até o atrelamento e a partir dali o trabalho seria da guarda de Nazaré. Eles fazem com tanto amor esse trabalho que eles veem. Os fuzileiros vêm ali ao lado da Berlinda até a chegada dela aqui na Praça Santuária. Nós vamos dar uma pequena pausa e você responde no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo, logo com o terceiro bloco. Espero você. Estamos de volta agora no último bloco. tenho certeza que você que está acompanhando está observando todos os elementos importantes mas aquilo que dizia o chefão no primeiro bloco é importante a preparação também espiritual para que a gente viva um grande sírio que seja a festa da família que seja a festa da fraternidade entre todos os paraenses e todos aqueles que chegam aqui na nossa terra. Mas nós falávamos da campanha no final do bloco anterior da campanha Não Corte a Corda e também de uma pesquisa de um perfil que vai fazer desse promesseiro que leva a corda. Queria que o Jorge falasse alguma coisa sobre isso. Nós estamos procurados pelo Diese e pela Setur no sentido de nós fazermos uma pesquisa para sabermos o perfil do promesseiro da corda. Acatamos a ideia e este ano também nós teremos essa novidade. Nós vamos saber ao final das procissões o perfil daquele promesseiro que acompanha a corda na trasladação e no sírio. O que se observa é que os promesseiros romeiros da trasladação é realmente uma faixa etária mais jovem e do sírio é mais misturado vamos dizer assim jovens mulheres pessoas mais adultas e tudo mais. Então este ano nós vamos ter conhecimento do verdadeiro perfil do romeiro a idade dele o porquê da promessa o que é que ele faz o que é que levou ele a acompanhar o sírio na corda de maneiras que nós teremos assim uma definição mais concreta de quem é aquele promesseiro romeiro que acompanha a corda na trasladação e no sírio de Nazaré. Ainda com relação à corda se eu não estou enganado em 2010 nós iniciamos uma campanha pelo não corte da corda. Por quê? Isto especialmente com relação a processão do sírio porque a trasladação eu não tenho conhecimento de que já tenha acontecido algum corte antecipado na campanha. Não, é isso só no sírio sempre acontece na trasladação até porque na trasladação dobrando na boulevard não demora muito tem um solar praticamente dobrou está no final da processão está no final chegando ali no solar naquele prédio azul a corda é desatrelada às estações e os promesseiros romeiros levam o seu pedaço de corda. No sírio o que a gente tem observado é que o corte da corda começa a acontecer ou a tentativa de cortar a corda começa a acontecer ali quando se dobra a Nazaré passando a doutor Moraes já se começa a ouvir através dos próprios promesseiros que estão na corda que estão querendo puir a corda estão querendo cortar a corda então por conta disso a arquidiocese de Belém a diretoria do sírio resolveu iniciar uma campanha pelo não corte da corda por quê? Porque o que se nota também o que se ouve é que aquele promesseiro ele quer trazer a sua promessa ele quer trazer a berlina quer trazer a corda em todo o percurso dela ou seja desde a Sé até a Basílica Santuário então tem pessoas que não admitem que esta corda seja cortada antes de chegar até a Basílica Santuário ou seja a pessoa chegar com a sua promessa na sua integralidade e também o arcebispo é bom que se diga isso o arcebispo inclusive já se antecipa a chegada da berlina e fica ali em frente ao Colégio Santa Catarina aguardando os romeiros que vão trazer a corda chegarem e as pessoas tem participado mais tem se envolvido mais respeitado essa orientação isso para quando chegarem aqui quando for desatrelada a corda das estações a corda obviamente é entregue aos promesseiros até porque a corda é deles se dá para eles e cada qual pega o seu pedaço como recordação da sua promessa o seu arcebispo benze aquele pedaço ele já leva um pedaço da corda abençoado mas durante o percurso do sírio é impressionante que os próprios promesseiros que querem trazer a corda intacta eles denunciam muitas vezes ou sentem porque obviamente não conseguem ver pelo grande número de pessoas que está na corda eles denunciam que estão querendo ali já puir a corda estão querendo cortar a corda nós acompanhamos nas estações tem os guardas de Nazaré que acompanham tem os diretores da diretoria da festa e paralelamente tem alguns policiais militares estão ali prontos para em caso de tentativa de corte da corda uma vez que a gente consiga detectar agirem no sentido de convidar aquela pessoa ou retirar aquela pessoa para que a gente mantenha a corda intacta ano passado por exemplo eu acompanhei o sírio na quarta na quinta estação e nós tiramos seis pessoas com estilete denunciados que foram pelos próprios promesseiros nós conseguimos de alguma forma detectar quem eram chamamos a polícia que estava próximo a nós e conseguimos tirar ou mesmo os guardas de Nossa Senhora que estão ali e conseguimos tirar aquelas pessoas e nós tiramos seis pessoas com estilete e isso certamente que aconteceram nas outras estações em outras estações então o que se pode fazer se faz no sentido de manter a integralidade da corda mas eu acho que o mais importante é que as pessoas se conscientizam e é importante que cumpram a promessa integralmente ou seja trazendo a corda intacta desde a Sé até a Basílica Santuário e aí a nossa diretoria de marketing já colocou nos meios de comunicação uma campanha pelo não corte da corda no sentido de conscientizar as pessoas a não cortarem a corda antes do tempo é importante você que está acompanhando trabalhar também para que isso não aconteça que essa campanha tenha êxito que todos nós nos envolvamos para que isso aconteça bem por isso que Dom Alberto fica esperando nesse momento eu quero inclusive Eduardo me permita aproveitar a oportunidade e pedir a todos aqueles que nos assistem que conversem que propaguem essa campanha no sentido de que as pessoas que o maior número de pessoas sejam alcançadas com esta notícia de que não corte a corda antes do tempo que traga a corda intacta até aqui o Colégio Santa Catarina de Sena vamos todos fazer isso Cleber outra coisa que a gente coloca bem em evidência são as características dessas procissões a gente vê por exemplo muitos idosos que participavam mais do sírio no domingo estão participando do sírio das crianças ou então participam daquele primeiro momento da celebração na trasladação mas depois não conseguem acompanhar deixam para ir eu queria que você falasse um pouquinho como tem vez para todo mundo todo mundo pode participar nas mais variadas formas das mais variadas procissões que tem durante o sírio sim tem dúvida isso as pessoas tem migrado muito ou seja para essas as pessoas de mais idade ou apenas realmente participam da missa e assistem a passagem alguns que ainda conseguem ter uma boa condição de caminhar eles migraram para a romaria das crianças ou seja a oportunidade não só dele prestar sua homenagem mas estar em família o pai a mãe o filho às vezes o avô a avó enfim e tem ainda a possibilidade da procissão da festa para aquelas pessoas até que ainda já estão com às vezes mais dificuldade ainda de caminhar a procissão da festa é a terceira procissão mais antiga do calendário ela acontece no último domingo ela 100% dessa procissão ela acontece sempre em ruas mais largas ou seja que não há aperto entre as pessoas e o trajeto dela é muito curto para você ter ideia a procissão da festa desse ano lá da Caripunas até a Basílica ela sai Caripunas vai pegar Quintino pegar Gentil 14 de março Dom Alberto Ramos e rua da Basílica é um quilômetro e duzentos então uma procissão pequenina que ou seja não precisa de muito esforço para que você possa acompanhar e estar ali ao lado da imagem peregrina isso é importante em relação ao manto o manto também vai ser apresentado e o manto sempre tem essa expectativa você poderia adiantar alguma coisa em relação a isso como é que a importância também desse símbolo para toda a festa nazarena para todo o sírio de Nazaré na verdade a gente fica até ansioso porque nós somos muito questionados a respeito do manto porém a tradição da nossa igreja determina de que a gente não deva vamos falar no popular de nenhuma pista a respeito do manto de como será o manto as cores do manto muitas pessoas nos perguntam mas quais serão as cores para nós colocarmos o balão quais serão as cores e a tradição nos impõe que a gente mantenha esse mistério a respeito do manto e fica até uma expectativa até certo ponto agradável para quando for na quinta-feira de 18 horas após a missa a igreja da Basílica Santuária isso aí como o chefão disse Eduardo realmente é tão fechado para que o público entenda eu sou diretor de procissões e não conheço o manto que realmente é o casal coordenador que ou seja envolvido nisso nesse trabalho desde a sua concepção lá junto com o arcebispo mas na verdade ou seja mesmo nós da diretoria iremos conhecer o manto no momento da apresentação justamente na quinta-feira às 18 horas na verdade é uma ação do casal coordenador procura estilista e prepara tudo isso obviamente conversa com o arcebispo com o nosso presidente no sentido da gente preparar esse ícone que é o manto e essa e há de fato essa grande expectativa pelo conhecimento de como será o manto as cores do manto então isso cria de uma certa forma uma ansiedade nas pessoas para saber mas infelizmente pela tradição outra coisa que tem muito outra coisa que cria muita expectativa é a queima dos fogos houve toda essa polêmica toda essa situação como é a situação real as pessoas vai haver esse ano a queima de fogos na conclusão como é que é como é que as pessoas devem se comportar como é que está a situação real nós fomos surpreendidos com uma notificação do IBAMA determinando os embargos do show pirotécnico que acontece sempre no encerramento da quadra nazarena nós recebemos essa notificação se eu não estou enganado dia 30 ou 31 de julho ou bem início de agosto ou seja muito perto já do sírio de modos que não nos proporcionou assim uma possibilidade de buscar uma outra alternativa o que é que nós fizemos nós nos defendemos entramos com a defesa no IBAMA mas infelizmente também para nossa surpresa o próprio presidente do IBAMA esteve no Ministério Público Estadual conversando e disse que este ano não poderia ser julgado o nosso recurso a nossa defesa porque eles ainda estavam analisando processos de 2012 o que não deixa de ser um certo absurdo até fere até o bom senso porque se o sírio é em outubro como é que nós vamos aguardar o julgamento para o ano que vem ou daqui a dois anos uma vez que ainda estão analisando processo de 2012 pois bem conversamos com o nosso arcebispo nós resolvemos acatar e aqui é bom que se diga acatar não significa neste caso concordar tanto que não concordamos que entramos com a defesa significa respeitar sem concordar mas para nossa surpresa o arcebispo foi comunicado pelo prefeito municipal o senhor Zernaldo Coutinho de que entraria como ação judicial no sentido de que esses embargos fossem cancelados e assim fez então o que eu posso dizer é que a qualquer momento nós teremos uma decisão da justiça federal liberando ou não a realização do show pirotécnico para o sírio 2014 enquanto isso estamos pensando outras alternativas mas sinceramente em decorrência da exiguidade do tempo não é possível nós termos tantas opções mas vamos aguardar eu acredito que até antes do sírio nós tenhamos uma posição o que é bom Eduardo que se diga desse assunto que acompanhei ao longo de muitos anos essa questão dos periquitos dos fogos há realmente uma grande dúvida sobre esse assunto mas o que é bom que se diga também é que se você observar em qualquer imagem de qualquer reportagem você nunca viu nenhum periquito atingido pelos fogos essa quantidade de 6, 10, 15 periquitos diariamente amanhecem mortos hoje por acaso eles nem estão mais lá no local não sei o que acontecer eles não estão lá nessa malmeira lá ao lado dos fogos eles querem facilitar as coisas e mudaram deles acho que até os periquitos são a favor dos fogos que lá não estão então o que acontece na verdade existe uma quantidade muito grande há uma super população de periquitos hoje em dia aquele sobrevoo que diariamente acontecia quando lá estavam é que eles chegam e a árvore não comporta mais o grande número e ao tentar buscar o espaço eles se desorientam e se batem um contra os outros contra a árvore contra o prédio enfim então diariamente esses periquitos estão lá mortos os fogos e nós sempre dissemos isso lá quando estivemos no Ministério Público ainda como na coordenação em que os fogos não matam o espaço o espaço diariamente estão mortos lá não são os 6 que morrem no ano isso é muito mais certo nós estamos chegando no final do programa mas deixo uma palavra final talvez de convocação que vocês queiram fazer para as pessoas participarem bem do sírio para motoristas ribeirinhos não sei as várias expressões da sociedade que vão participar do sírio queria que vocês deixassem uma mensagem final também para que todos participem desse momento tão bonito da fé do povo paraense deixo com os dois certamente que cada pessoa deve ter a sua definição de como conceitua o sírio de Nazaré na minha visão a meu ver o sírio é um verdadeiro encontro não é um encontro nosso das pessoas com Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima então o que eu gostaria de dizer é que as pessoas de fato se preparem para esse encontro o que vai acontecer aí no segundo domingo de outubro se preparem coração e abram o seu coração porque eu não tenho Eduardo a menor sobra de dúvida de que o sírio de Nazaré é um momento de de que muitas graças e bênçãos são derramadas sobre nós sobre as nossas famílias desde que nós estejamos com o coração aberto para recebê-las então que as pessoas se preparem para isso e aguardem essas bênçãos e graças que cairão sobre cada um de nós sobre as nossas famílias sobre a nossa vida sobre a nossa cidade eu diria até sobre o nosso país e aproveito para desejar a todos um feliz e abençoado sírio e que Nossa Senhora de Nazaré estenda o seu manto sobre todos nós sobre as nossas famílias sobre o nosso trabalho sobre a nossa vida sobre a nossa cidade sobre o nosso país que está aí às vésperas de decisões eleitorais para que nós tenhamos acima de tudo uma sociedade de muita paz são os meus votos e aquilo que eu desejo a todos eu queria desejar eu falando já pela área da segurança que faz esse trabalho com a minha equipe realmente na organização da procissão é desejar um feliz e abençoado sírio a diretoria trabalha o ano inteiro para que justamente você possa ir lá às ruas desde o nosso traslado até o recírio e possa demonstrar a sua fé a sua homenagem a sua devoção prestar a sua homenagem de uma maneira o mais o mais emocionante possível então desejar esse feliz e abençoado sírio e que após o recírio a gente possa voltar aqui na nossa coletiva de imprensa com o nosso arcebispo como tradicionalmente fazemos e possamos dizer tivemos mais um ano um sírio de paz um sírio abençoado e é isso que a gente quer um sírio organizado então para você e sua família um feliz e abençoado sírio um feliz e abençoado sírio a todos nós ok quero agradecer ao Kleber Vieira ao Jorge Scherfão pela presença aqui também desejar um feliz sírio com muita paz tranquilidade serenidade também e que tudo ocorra dentro do previsto que seja realmente um momento de fé um momento de fraternidade obrigado pela presença e a você que nos acompanhou feliz sírio aproveite esses dias também junto com a família e participe o máximo possível de toda a realidade do sírio e de Nazaré até o próximo programa não voilà é é ó é é é é outra é